Olá minha gente, o nosso Sim Notícias edição desta segunda-feira já está começando trazendo os principais destaques. Confira na edição de hoje. Duas pessoas morreram afogadas em Linhares neste final de semana. A Polícia Civil identificou quatro suspeitos da morte de dois indígenas em Aracruz. A Ação Solidária vai arrecadar dinheiro para custear compra de um andador para uma criança de Aracruz que tem uma síndrome rara. Seguem abertas as inscrições para guardas-vidas em Linhares. Os salários mais o ticket de alimentação ultrapassam dois mil reais mensais. A semana começou com centenas de vagas de empregos abertas nos cines da região. Direto de São Mateus, J. Barbosa traz um alerta sobre o alto índice de afogamentos nesta época do ano. Em Cachoeira, uma criança de três anos de idade morreu afogada numa piscina de um clube. Veja ainda o resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. A Polícia Civil de Aracruz identificou quatro pessoas suspeitas de participação na morte de dois indígenas no município. Dois desses suspeitos já tiveram mandado de prisão expedido pela justiça. Um duplo homicídio de indígenas ocorrido em Aracruz em julho deste ano teve mais um desdobramento. Após uma minuciosa investigação, a Polícia Civil conseguiu chegar aos corpos que estavam desaparecidos e aos nomes dos autores. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios de Aracruz, André Jareta, disse que o motivo do crime teria sido vingança. Sim, é uma investigação muito complexa que se iniciou ainda no final de julho do corrente ano. Essas duas vítimas, agora vítimas, no final de julho, como eu afirmei, eles se envolveram em uma tentativa de homicídio em Barra do Riacho. Eles foram autores de uma tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo na Barra do Riacho. Em virtude deste crime que eles praticaram anteriormente, em retaliação a ele, em vingança a esse crime, indivíduos relacionados ao tráfico de drogas armaram uma emboscada para esses dois indígenas, agora vítimas. Armaram uma emboscada para se encontrar com eles. E quando eles foram para esse local, tiveram as suas liberdades restringidas, foram tomadas por indivíduos armados, que então os covardemente assassinaram e posteriormente ocultaram seus corpos. As investigações chegaram até o homem responsável por transportar os assassinos até os indígenas. Mas ainda existem outros envolvidos que a Polícia Civil já está à procura. Durante as investigações, nós chegamos em um indivíduo inicialmente, que utilizou-se do carro para contribuir na prática deste crime. Foi encontrado vestido de sangue no porta-malas desse carro, desse indivíduo, que confirmou-se ser de uma das vítimas. Em virtude disso, esse indivíduo foi preso, encontra-se preso e já pleitemos para que ele permaneça preso. Além dele, outros três indivíduos já estão identificados. Dois já com mandados de prisão em aberto, que estão foragidos. E o outro estamos pleitando junto ao judiciário em breve, para que seja também expedido o mandado de prisão contra ele. Os números de homicídios no município, comparado ao ano anterior, tiveram aumento. Paralelo a isso, as elucidações também. Esse ano, nós tivemos um leve aumento no índice de homicídios. Em contrapartida, as investigações estão muito avançadas em todos eles, a maioria deles já concluídas. Então, nós estamos trabalhando incessantemente para trazer mais tranquilidade para a população. Isso graças ao importante papel que a população tem desempenhado em parceria com a polícia, na qual o delegado reforça. A população é o nosso maior aliado. Então, qualquer informação que possa chegar nesses autores, qualquer informação que a população tenha, que possa nos ajudar, que entre em contato com a gente, especialmente pelo Disque Denúncia, 181, que a informação é sempre muito bem-vinda. Bom, as investigações continuam. E duas pessoas se afogaram em Linhares neste final de semana. As vítimas são uma adolescente de 17 anos, que desapareceu após se banhar no Rio Doce, e um homem de 41 anos que se afogou no Rio Pequeno. O corpo de Divani Ferreira Paiva foi encontrado horas depois pelo corpo de bombeiros. Já nesta segunda-feira, mergulhadores fizeram buscas no Rio Doce à procura do adolescente e ainda não há informações se ele foi encontrado. Mais de mil vagas estão abertas nas principais agências do Cine de todo o Espírito Santo. Aqui na região norte, as cidades de Linhares, Colatina, São Mateus e Alacruz, concentram juntas mais de 650 oportunidades com carteira assinada, viu? Somente no Cine de Linhares são 346 vagas abertas. Os interessados devem reunir os documentos pessoais, CPF, a carteira de trabalho, comprovante de residência e dar um pulinho na agência do Cine mais próxima. E a família de uma criança de 5 anos de Aracruz realiza uma campanha para conseguir comprar um andador para o menino que possui uma síndrome rara, que retarda o desenvolvimento. Para ajudar na compra desse equipamento, artistas e a comunidade se uniram para um evento solidário. Esse é o Gugu, esbanjando vitalidade e muita fofura. Ele tem apenas 5 anos, mas já tira de letra a luta pela vida e suas limitações. Ele nasceu com a síndrome de Cofinsiris, também conhecida como síndrome do quinto dígito, que é um distúrbio genético considerado muito raro e gera um atraso no crescimento. A batalha da vida começou no dia do seu nascimento. Mas o diagnóstico da doença só veio aos 2 anos e meio. E desde então, a Jéssica vem batalhando para manter a qualidade de vida dele. Foi um mistério, porque a própria geneticista falou que ela só tinha um caso, então até ela era muito raro de conhecer. Estava em estudos ainda, aqui no Espírito Santo mesmo só conheço ele, mais uma criança que tem esse caso. Então eu fiquei bem assustada, eu falei, meu pai, o que é que meu filho tem? Que síndrome é essa? Quais são as características delas? Então eu falei assim, eu vou chegar na minha cidade, vou começar o tratamento e ok. Só que as clínicas começaram a ver que ele tinha crise de cianose e começou a falar que não tinha como atendê-lo. Então começou a minha luta a procurar alguém que atendia ele. As limitações exigem dela total atenção e cuidado. Gustavo é uma criança que ele não fala, ele não fala, ele não sabe demonstrar o que ele está sentindo. Amor, ódio, sede, frio, calor, ele não sabe nada disso. Então eu tenho muito que ficar observando ele. Ele não anda, então ele depende totalmente de mim, totalmente. Com o desenvolvimento da condição, o músculo da perna dele não está acompanhando o crescimento. E para que não haja necessidade de intervenção cirúrgica, ele precisa de um auxílio de um andador. Mas o custo dele é muito alto. O músculo da perna dele, o ligamento da perna dele não está acompanhando o crescimento do osso. Então o que está acontecendo? Esse músculo está puxando e está deformando a perna dele. Então como ele está fazendo fisioterapia, tudo certinho, mas ele precisa de mais estímulos. E esse, o ortopedista, indicou esse andador. Falou, Jéssica, esse andador vai ajudar ele muito para ele não precisar passar por procedimento cirúrgico. A história do Gugu chegou até a Adriana, que de cara se comoveu e decidiu montar um time para ajudar a arrecadar fundos e comprar o andador que o pequeno tanto precisa. Nós também tivemos contato, trouxeram para nós a dificuldade dele na escola, uma das professoras. Como ele tem essa dificuldade na escola, sem esse aparelho, ele fica se locomovendo pelo chão da escola. Então a gente buscou algumas parcerias para que nós pudéssemos aqui fazer o evento e tentar dar mais qualidade de vida para o Gugu. Foi aí que o cantor Léo Mai teve a ideia de realizar um show beneficente para arrecadar esses fundos. E na hora eu topei, poxa, tem um filho também e a gente sabe como é difícil. Então, de antemão, falei, Adriana, vamos fazer alguma coisa para... Ela falou, vamos usar a música. Com isso, mais pessoas foram abraçando a ideia e na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, o evento acontecerá. A gente entrou em parceria com o Botequim 027, que é um bar que tem aqui na cidade. Eles prontamente também toparam participar com a gente. E eu, como artista, chamei outros artistas também para poder participar junto com a gente. Vai ter o grupo Só Resenha, o cantor China, a cantora Lindy, o Alan Resende. E eu também vou estar lá fazendo parte do evento. O Botequim 027 cedeu o local. Como eu já falei, é um evento 100% beneficente. E as pessoas vão poder contribuir com essa entrada solidária, consumindo no local também. E toda essa renda vai ser revertida para a compra do andador do Gugu. E a Jéssica está esperançosa que o tratamento do Gugu avançará ainda mais com esse andador. Com esse andador, com a rodinha que é adaptada para ele, para o tamanho dele, eu sei que ele vai correr aquela casa todinha. Então, a minha esperança é o andador. Bacana, a gente deseja que o Gugu consiga o sonho de adquirir esse andador. Quem não for ao show solidário, mas quiser fazer alguma doação via Pix, o número, a chave para a transferência é 27 999 16 07 41. Eu vou repetir, 27 999 16 07 41. Antes de fazer a transferência, é claro, mande uma mensagem para a pessoa para confirmar a identidade de quem vai receber o recurso. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira. A terça-feira vai ser com o tempo aberto no Espírito Santo, sem chuva e o calor continua. Em Linhares, mínima de 21, a máxima chega aos 34 graus. Em Colatina, mais quente, mínima 23 e máxima 40. Em São Mateus, variação entre 22 e 34 graus. Cachoeiro, mínima de 23, máxima 39. Vitória, mínima de 23 e a máxima 36 graus. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre os afogamentos, né? Direto de São Mateus com Jota Barbosa. Vamos também a Cachoeiro, saber os destaques do Samuel Defraga. Entre eles, a morte de uma criança que morreu afogada, né? Uma criança de 3 anos num clube da cidade. Voltamos já. De volta agora com o nosso segundo bloco de hoje, fazendo o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo. Direto de São Mateus, Jota Barbosa traz o alerta sobre o aumento de afogamentos nesta época do ano. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus. Vejam no início desta semana e o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre essas ocorrências. Locais aparentemente tranquilos escondem riscos. Na última sexta-feira, dois jovens morreram afogados no rio Cricaré. Dois jovens de 13 e 17 anos morreram afogados na tarde da última sexta-feira, quando foram tomar banho no rio Cricaré, na zona rural de São Mateus, no quilômetro 35, Nova e Morés. O Corpo de Bombeiros foi ao local e realizou o resgate das vítimas. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal de Linhares. A família não soube informar como aconteceu o afogamento. Tudo leva a crer, segundo informações preliminares, que uma das vítimas tentou ajudar a outra que estava se afogando e acabaram morrendo. Não conseguimos mais detalhes sobre a ocorrência. As vítimas moravam em São Mateus e teriam ido passar o dia na casa da avó. Os menores foram identificados como Alessandro Pitorra Brígido, de 17 anos, e Danilo, de 13 anos. O Corpo de Bombeiros fez uma série de alertas sobre os cuidados que se deve tomar para prevenir um afogamento. Primeiramente, a prevenção é a melhor coisa a ser feita. E, de diversas formas, a gente consegue prevenir um afogamento. A primeira delas são os equipamentos. Eu costumo falar que o uso do colete salva-vidas é uma das melhores formas de se prevenir. O valor é irrisório comparado ao valor de uma vida. Não tem como se comparar ao valor de uma vida. Então, invista você num colete salva-vidas adequado, certificado. Existem coletes desde crianças até adultos. Essa é uma das prevenções. Outra questão que eu costumo falar também é a atenção redobrada com crianças, adolescentes, quando forem se banhar, que tenha sempre um adulto, um responsável, 100% atento para aquelas crianças que estão se banhando. Porque um piscar de olhos é o suficiente para vir a ter um afogamento e, posteriormente, um óbito. Perguntamos ao Tenente Pedrosa quais os procedimentos caso alguém se depare com uma pessoa se afogando em locais onde não há presença de um profissional guarda-vida. É interessante que, ao observar uma pessoa se afogando, aquela pessoa que não foi treinada, capacitada para retirar um afogado, ela tente retirar essa pessoa sem entrar na água. Como? Oferecendo um objeto, seja uma bola, seja uma garrafa pet, seja uma corda, uma vara. Você conseguir oferecer um objeto, retirar ela, uma tampa de isopor, uma prancha, o que você tiver. Um objeto flutuante é a melhor forma de você conseguir retirar uma pessoa que está se afogando dentro da água. Mudando de assunto, Jaguaré vai ter o Cerco Eletrônico, mais uma ferramenta para combater a criminalidade. Aos poucos, o norte do estado vai ficando totalmente monitorado através do cerco inteligente implantado pelo governo. O município de Jaguaré é a bola da vez. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, numa reunião com o comando da 18ª Companhia da PM, Prefeitura e Secretaria de Segurança Pública. O sistema integrado vai possibilitar monitoramento de vídeo em tempo real, para que as forças de segurança possam combater crimes de trânsito ambientais, fiscais e de segurança pública. A iniciativa faz parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida, dando mais segurança à população. A Secretaria Estadual de Segurança Pública vai implantar dois pontos de coleta no município, em locais ainda serem definidos, que vão possibilitar a leitura e captura das placas dos veículos. Com isso, o cidadão vai experimentar uma maior sensação de segurança em Jaguaré. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, uma semana produtiva para todos nós. Até lá. Obrigado, Jota. Bom começo de semana. Até a próxima edição. Gente, essa questão do afogamento é um caso sério, viu? Em Cachoeiro, uma criança de 3 anos de idade morreu afogada no final de semana em um clube da cidade. O Samuel Defraga é quem tem os detalhes. Olá, Samuel. Olá, e é isso mesmo, hein? Olha, um momento de muita tristeza para os familiares. O afogamento desse menino de 3 anos aconteceu no sábado em um clube no bairro Gilson Caroni, aqui em Cachoeiro. Segundo a polícia militar, a criança estava sozinha na piscina e sem boia, enquanto o amigo do pai estava distante, tomando conta da filha em outra piscina do parque aquático. O Samuel tentou, durante aproximadamente 50 minutos, ressuscitar o menino, mas sem sucesso. Constatada a morte da criança, o pai e o amigo foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. O pai foi liberado após prestar depoimento. De acordo com a Polícia Civil, o amigo foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. Como ele não pagou, a fiança foi encaminhada ao sistema prisional. O homem de 25 anos teria ficado responsável por tomar conta da criança, enquanto o pai se ausentou por alguns minutos. E segundo amigos próximos à família, a mãe da criança que é separada do pai não permitiu que o pai fosse ao velório. Além disso, a família está sofrendo, pois também tem um bebê de 6 meses que está na UTI aguardando por um transplante de coração. Em Una, um carro percorreu cerca de 300 metros, totalmente desgovernado em alta velocidade no centro da cidade. Em Una, um carro percorreu cerca de 300 metros, totalmente desgovernado em alta velocidade no centro da cidade. No trajeto, o carro atingiu outros 6 veículos e quase atropelou estudantes que estavam conversando numa calçada. Nas imagens, é possível ver o carro já em alta velocidade pela região central. Ele quase atinge um outro veículo, mas consegue desviar. Nesta outra imagem, é possível ver o momento exato da colisão. O carro invadiu a contramão, atingiu um veículo que passava pelo cruzamento e, ao capotar, atingiu outros carros estacionados na rua. Por poucos estudantes que conversavam na calçada, não foram atingidos. O motorista ficou preso às ferragens. O acidente chamou a atenção de populares que, logo após, ajudaram a destombar o carro que ficou com a frente completamente destruída. Ainda não se sabe o que fez com que o veículo ficasse totalmente desgovernado. O motorista foi trazido para um hospital de Cachoeiro. O estado de saúde do condutor não foi informado. E agora a gente vai mudar de assunto para falar de festa, né? Pois mais um evento com a Massa FM Cachoeiro levou muita gente à farra do Ferinha nesse final de semana. A minha rádio é... E depois dessa imagem, nem é preciso dizer o quanto a energia do público presente na farra do Ferinha estava feliz em mais um evento com apoio oficial da Rádio Massa Cachoeiro em 90.9. A festa começou com os melhores hits que fizeram o público cantar e dançar com o DJ Wesley Santos. Depois, foi a vez de Márcio Pedrazi. O jovem cantor cachoeirense levou ao público grandes sucessos do sertanejo raiz e universitário, além dos principais hits do momento. Olha, estou muito feliz de estar fazendo parte desse evento. Desde já queria agradecer a Massa FM pelo carinho, sempre trazendo aí grandes eventos, grandes artistas. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui da farra do Ferinha junto com a Massa FM. A minha rádio é o quê? É Massa! Enquanto o Pedrazi levava muita energia ao palco, o cantor Nádio Sul Ferinha nos recebeu em seu cabarim, onde falou do seu sucesso e parceria com a Massa FM, onde é um dos nomes mais pedidos durante a programação. Graças a Deus ele vem nos abençoar. Nesse 2023 eu posso dizer que foi meu, né? Porque Deus colocou a mão, a gente está rodando o Brasil inteiro aí com a Seresta. Graças a Deus batemos 4 milhões de seguidores no Instagram. Então só alegria esse ano. Então agradecer meramente a Deus, a todo o público, a todo o fã que curte o nosso trabalho. Fala galera, Nádio Sul Ferinha aqui, mandando um forte abraço especial para a Rádio Massa FM. A minha rádio é Massa! Se preparando também para subir ao palco, Hudson Lima e Luiz Correria, de Os Magnatas, também conversaram com a nossa equipe e felizes pelo convite da Massa FM mais uma vez. Top demais! A Massa FM sempre dando aquela moral para a gente, a parceria de sucesso, estamos juntos, fazendo aquele forrozão, aquele piseiro mais tarde para a galera ali, tá? Cachoeiro de Amirim, estamos juntos sempre, alô Massa FM, obrigado pelo carinho, estamos juntos, viu? E na parceria com a Rádio Massa FM, Ramon Silveira, responsável por trazer a farra do Ferinha para Cachoeiro, feliz da vida com o sucesso de público e falou de uma novidade com a Rádio Massa FM. A gente está aí acreditando que a gente pode fazer sempre o melhor para o entretenimento do nosso sul do estado, porque aqui hoje tem moradores de todas as cidades do sul do estado nesse encontro da música sertaneja e do Arrocha. É uma parceria boa, mas a notícia que eu trago para o melhor ouvinte do mundo é que em breve eu estarei de volta na Massa FM. Pode contar os dias, já vou falar aqui em primeira mão, daqui a 10 dias eu estou de volta na Massa FM, de manhã com o Bob Lee e nós vamos sacudir o sul do estado, sacudir o Brasil, porque quem estiver conectado conosco pela internet vai poder ouvir a Massa FM em qualquer lugar do Brasil. Parabéns à Massa FM por mais um evento de grande sucesso e a todos os ouvintes que compareceram em massa. Bem, eu fico por aqui e volto amanhã na próxima edição. Espero você, hein? Obrigado, Samuel, pelos destaques. Bom começo de semana. E agora você confere as cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O Café Arábica Bebida Dura abriu a semana cotado a R$ 841,00 a saca. O Conilôndipo 7 está valendo R$ 620,00. O Conilôndipo 7,8 está cotado a R$ 615,00 a saca, uma ligeira alta. A Pimenta do Reino permanece com preço em R$ 12,80 o quilo. Já a saca do cacau está valendo R$ 1.200,00. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Seguem abertas as inscrições para a seleção de 40 guarda-vidas em Linhares. O prazo para se inscrever vai até o próximo dia 24 de novembro. Os selecionados irão atuar durante o verão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência. A remuneração chega a R$ 1.567,13, além do Vale Alimentação, no valor de R$ 530,00. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Segurança Pública, na Avenida João Felipe Calmon, no centro da cidade. E para fechar o Sin Notícias de hoje, um resumo do nosso esporte. Muito bem, já está prontinho. E nós já começamos a divulgar para você o calendário de competições da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Vão ser 16 competições, incluindo três novidades, como o Campeonato Estadual Feminino, Sub-20, né? De futebol, entre outros que eu vou mostrar para você aí na tela. Está aí, ó. Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Futebol, calendário 2024. Competições previstas, Campeonato Estadual de Futebol, categorias masculina. Vamos lá. Primeira Divisão, Segunda Divisão, Copa e Espírito Santo. Campeonatos de Futebol Amadores. Tem o Interligas. Na categoria masculina ainda tem Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E tem a categoria feminina, com o Campeonato Estadual Principal e o Campeonato Estadual Sub-20, que é novidade. Pois é, são três novidades, né? E vão ser 800 jogos de janeiro até dezembro de 2024. É um recorde, né, para a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Agora, esperamos que mais do que qualidade haja, mais do que quantidade, haja o quê? Qualidade, estrutura, parcerias para todos esses times e que subamos de séries, gente. Está na hora, no Campeonato Brasileiro. Temos que sair da D, onde ficamos estáticos ali, para C. Aí depois B, A, quem sabe. Mas vamos começar pela, saindo da D para C, é o mínimo, né, que esse sonho seja realizado. Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, já sabe, siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E olha, o nosso WhatsApp está aí, ó, 99808-3421. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.